Hermeto foi na cozinha pra pegar o instrumental Do facão a colherinha, tudo é coisa musical Trouxe conchins com madeira, ralador, colher de pau Barril de rira e veneira, tudo é coisa musical Me convidou pra uma pinga, meu não pesou com dó Escolhe um olho só, disse que eu tiro da seringa E homem que não bebe, que nega macotó, acaba que me beijiguinha Se veste de filó, afrouxa o frio forte, o ferrão já nem respinga Encolhe feito um não, e vai ficar menor Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia Jesus é de marinha, era uma sinfoninha Secador e geladeira, entraram no copaço Mançou a farinheira, saleiro no cadastro E tudo era coisa musical Fulim mandando oi, fogão gritando oi Fez um chocalho de arroz E outro de feijão, um talo do mamãe Tocou a falta que já viu Tanta mais doce, irmão, direto ao coração Assoprou numa chaleira, bateu numa bacia Jesus é de marinha, era uma sinfonia Secador e geladeira, entraram no copaço Dançou a farinheira, saleiro no cadastro E tudo era coisa musical Fulim mandando oi, fogão gritando oi Fulim mandando oi, fogão gritando oi Nesse chá de panela que senti A vocação de que música é tudo que ia voar E rasga o chão Fui ermeto, mas qualquer magistral Me deu o dom de entender que tu lixou ao avião Em tudo a tom E que até pínico dá bom som Se a criação é mais, se o músico for bom E que até pínico dá bom som Se a criação é mais, se o músico for bom E que até pínico dá bom som Se a criação é mais, se o músico for bom E que até pínico dá bom som Se a criação é mais, se o músico for bom E que até pínico dá bom som